Fala jogador! Antes de trocar essa ideia com vocês Aqui ó, as malinhas da fazenda As três, eles dão e ficam tudo em casa Trouxe aqui aquele casaquinho da CIMED lá Que usei pra catar o bagulho da vaca O roupão, olha como que é o roupão Moleque, o roupão é gostosinho, quentinho esse roupão Lucacê A toalha normal que a gente tomava banho Tava guardado que você não toma né? Tomava banho mais ou menos né? Garrafinha que eles deram da fazenda Neutrox Rapidinho, essa garrafinha foi que a Jojo bateu lá Saindo da cháu no morto Foi essa garrafinha aqui Posso apertar? Olha como é dura moleque Eita brela mano O que você acha do Lucas Selfies? Fala pra mim Léo Ah mano, só falar a verdade aqui Pode falar, pode falar Saindo da cháu no morto O poderzinho que ele me deu aqui No dia que eu tomei aquela fubecada O dono de poder não vota Todo voto que ele recebeu terapêutico 2 E aí eu tomei ele Tomei ele filho Mas foi muito da hora Vou contar pra vocês agora É a primeira vez que eu falo de verdade mesmo assim Tipo abrindo o coração Sobre esse 1 mês que eu fiquei na fazenda E acho que foi a experiência mais maluca e legal da minha vida Assim, é bizarro Só quem vive sabe lá dentro o que que é Chega uma hora que você não aguenta mais, que cansa Você não tem mais o que falar com as pessoas É chato sabe, você perde a paciência um pouquinho Entendeu? Por isso que eu acho que eu saio na hora certa Tipo, porque eu já tava meio cansado Porque a gente não tem nada que fazer lá dentro De mãe você cuida dos animais De tarde você fica na piscina ou furou A última semana foi muito difícil pra mim Na quarta-feira ali que foi a prova do fazendeiro Foi meio punk De porra, porque eu sempre tratei por todos Vocês viram, eu tratava todo mundo bem Não dava problema lá na casa e tal Combinava vota e mentia? Às vezes sim! Foi difícil ele ver todo um no mar Que é desleal, não sei o que e tal Eu tinha que manter focadão na prova Pra poder, pô, ficar bem pra tentar ganhar a prova do fazendeiro E acabou não dando certo ainda E eu vi que uma galera falou que eu não subi o degrau uma hora Isso daí aconteceu ou não? Não reparei A pergunta que mais me fazem É verdade? É tudo verdade É tudo verdade A gente não tem contato com produção A gente não tem contato com ninguém O único contato que a gente tem com a produção É uma voz que fala Atenção É proibido falar sobre a produção Não podia falar da produção Não podia falar de política, religião E aí era o único contato que a gente tinha Só que era uma voz gravada já Tipo, que nem as pessoas falam Ah, a pessoa vai pro atendimento médico E tem informação externa É mentira Um dia que eu tomei a rabada da vaca Eu fiquei tipo Fiquei uma meia hora fora Cuidando do olho E assim E é tudo filmado Os caras pegam uma pessoa lá pra filmar tudo Atendimento médico É muito doido assim Comida Porra, tudo do bom e do melhor Só as paradas da hora mesmo Comida de qualidade O bagulho da Luísa Porra, a relação que eu tinha com a Luísa Não era igual a Record Fez aparecer Entendeu? Que a gente ficava junto Que era um romance Ele era muito mais resenha Do que uma parada que era tipo De verdade mesmo assim, sabe? Mas eu gostava dela Eu gosto muito dela, pô Ela é muito gente boa Só que, porra, entre ela A Lidy A Lidy tinha feito um bolo de aniversário A Luísa Eu não confiava muito nela A Thais Porra, a namorada do Biel E a Mirella que era gigante lá Eu tive medo de botar ela, entendeu? Eu falei, pô Eu não posso penalizar a Lidy Sendo tão gente boa Eu falei, pô, vou na Luísa Daí acabou sendo isso daí Não me arrependo não, pô Segui meu coração no máximo em tudo ali A hora da eliminação Meu, o Mion Fui eliminado e tal Não sei o que Aí o Mion sumiu da tela Eu olhei pro lado Não tinha ninguém Eu falei, meu Que que eu vou fazer aqui? Aí eu peguei, levantei Ó, gritei Falei, pô, muito obrigado Não sei o que A Record já tinha cortado o microfone Aí eu peguei Atravessei Corri tudo E fui lá perto da porta Vocês só conseguem ver imagem de trás assim Tipo, de dentro da casa Que são as pessoas olhando Moleque, eu meti a boca assim Embaixo da porta Aproveitem Eu adoro vocês todos Eu tô feliz pra cacete Essa vida é um tesão, caramba Foi muito da hora Precisa até o último momento Precisa até o último ato Pô, porque Chave de ouro Chave de ouro Porque eu acho que assim Entre erros e acertos ali Pelo jeito que as pessoas viam Eu acabei sendo marcante Né, das coisas que eu fiz e tal Porque eu não fui planta Eu fazia as paradas Entendeu? Tipo, pra tomar porrada Pra tudo eu tava ali Né, tipo E é muito doido Porque a gente não tem noção A gente não sabe nada O que tá acontecendo aqui fora Nada E um bagulho que não vazou Até agora Um drone invadiu a fazenda Aí todo mundo mandou a gente Voltar pra dentro da casa Isso ninguém sabia Pô, teve um dia lá Que a gente ficou super feliz De ver um maluco correndo Em volta de uma piscina Sabe? De tão insano que é Né, a gente viu Caraca, pessoas, entendeu? Outra coisa A gente sabia que o programa Tava fazendo sucesso Porque o Mion falou Em duas provas do fogo O Mion Não sei quem foi Aí o Mion botou aqui pra baixo E falou, ó O programa tá fazendo sucesso A audiência tá muito alta E tal Isso animava a gente Pô, aqueles dias Olha que bizarro A gente não valoriza aqui fora Comer coxinha Frango a passarinho Quando tinha nas publicidades lá A gente ficava louco De felicidade Louco, louco, louco A melhor festa foi a Acho que foi a terceira Que a gente ficou mais louco assim Foi a mais da hora Pô, a primeira Eu fui pra Baia Eu não vi o que aconteceu lá em cima A segunda Teve muita briga A terceira A gente curtiu muito da piscina E a quarta Foi quando É, foi a minha última festa Que foi muito boa também A terceira e a quarta Foram muito boas Mas A quarta É, a terceira foi a melhor Que teve mesmo Fiquei muito bêbado Fiquei muito bêbado ali Falando Lula livre Essa parada aí Próximo vídeo, hein? Vou contar tudo Esses bagulhos pra vocês Muita, muita Todas, moleque Todas polêmicas, filho Esclarecer esses bagulhos Pra vocês saberem tudo aí Tomei umas porradas injustas também lá dentro Um monte Né? E hoje que você saiu Você avaliaria eles diferente? Depois que você assistiu As pessoas? Moleque, porque tipo Eu acho difícil avaliar diferente Porque É, é muito fácil olhar de fora aqui e julgar Ah, porque eu farei isso, farei aquilo É muito fácil Porque lá dentro você tá inserido num mundo bizarro Que você vê as pessoas todo dia, sabe? É, você tá convivendo ali demais com todo mundo, entendeu? E É difícil você ver tudo que as pessoas fazem Né? Porque tipo É contado uma história que às vezes não é a história que a gente vive ali dentro Né? É um recorte ali de uma parada que tem que ter um sentido E talvez não é Tão verdadeiro quanto que é Não é que mentem Ah, que constrói uma coisa que não é Mas aumenta, entendeu? Mas não que seja mentira, sabe? Mas assim Lá dentro Na minha última semana eu falava Meu Eu nunca mais participo de um reality show Mas quando eu saí Nossa Queria participar de outro na hora, assim Já queria voltar pra dentro da casa, assim É gostoso você sair e ver que o mundo tá normal, sabe? Normal não digo Mas assim O mundo existe ainda, sabe? De como a gente via como ele tava, assim E no dia que eu saí foi muito louco Porque Eu só perguntava pras pessoas Meu, tá tudo bem e tal Meus pais tão bem Eu tinha muito medo de dar uma merda com a minha mãe e com o meu pai Eu pensava muito isso lá dentro Né? Tipo, tem muita gente que sofre de pensando muita coisa Eu pensava muita pouca coisa daqui de fora, entendeu? Porque, porra Eu acho que o mundo tava aqui, sabe? Eu saí da Record Fui direto pra um hotel Aí passei a noite lá Dormiu? Dormi Mas eu cheguei no hotel Era 3h Acordei 7h30 Dormi quase nada Aí fui gravar a Hora do Faro No dia seguinte já Isso na sexta-feira Pra passar no domingo Foi muita correria, assim Foi muita doideira Se você puder participar do reality show, vá Não pense duas vezes Não pense duas vezes Não pense duas vezes É muito da hora É muito da hora É muito da hora Muito da hora É que eu acho que pode ganhar Lá dentro eu não achava que o Lipe tinha chance Mas é um moleque muito gente boa Torcer pra ele Lead Meu lead sensacional Tomara que ela ganhe O Biel, meu irmãozaço Meu favorito Mas tirando esses daí Porra, fi Lá dentro a gente viu Carol Própria Vitória Matheus Como planta Entendeu? Não fazia muita coisa Jaque, gente boa Mas eu acho que, pô Ela que Adora Jaque Muito Mas queria meio que agradar todo mundo ali Jogador a cara, filho Jaque jogador a cara Mariano, gente boníssima Uns caras mais legais lá de dentro O cara mais engraçado lá dentro é o Mariano Jojo daquele jeito mesmo Maluca 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 de tudo, sabe? Doida mesmo É gente boa Mas as vezes ela passa do ponto ali A Raissa Forçada Tendo aquelas paradas que ela faz ali Eu acho que é muito Uma parada tipo Pra mostrar Que é a doidona Não sei o que Acho que não é do coração Stephanie Uma hora vai explodir ali Mas meio falciane, né? Uhum Meio falciane Mirella Se transformava quando era ao vivo assim Ela é gente boa Mas, meu Tipo, dorme muito Sabe? Fica muito paradinha Muito na dela ali Aí chega ao vivo Dança Se maqueia Tudo Vira outra pessoa É esse daí mesmo É um dos principais, né? E a Luiza Beijo pra você, Lu Mas, ó Muito obrigado a todo mundo que votou em mim, tá? Foi sensacional Assim, eu fui muito verdadeiro Fui muito eu Fui muito coração mesmo O tempo inteiro ali Seguia muito o que eu sentia Muito, 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 muito mesmo assim E, pô Fiquei muito feliz quando eu voltei Sabe? Tipo, eu falava sério Os discursos, pô De saneamento básico De valorizar o direito de votar Porque eu sabia que, meu Era uma oportunidade única ali De milhões de pessoas Estarem me vendo Eu acho que a gente tem que Batalhar pelas pessoas assim, sabe? Dar voz a quem não tem Né? De falar coisas que sejam importantes assim Ainda mais no meio de uma pandemia e tal Fui meio coach, né, moleque? Foi coach pra caramba Eu fui coach nos discursos ali Foi da hora, foi da hora Gritei pra caramba Tô até falando baixinho nesse vídeo aqui, ó Eu não queria falar, né? Pra você não gritar Falando até mais baixo nesse vídeo Mais centrado Foi muito bom Aprendi muito, pô Mentir Essa é uma coisa que eu acho Tenho que aprender Que eu não poderia ter feito É... Podia ter tido mais empatia com a Luísa, sabe? Ter visto mais O jeito pela cabeça dela Não tanto pela minha E daí foi um erro também Mas foi demais, assim Aprendi muito Em relação a conviver com pessoas E... E aproveitar a vida que a gente tem aqui fora Sabe? Valorizar demais Gente, muito obrigado mesmo Foi lindo Foi um... Uma puta experiência Foi uma puta experiência Muito obrigado a todo mundo mesmo Tô muito feliz Tô, porra Tô numa fase tranquilaça Agora sim Siga acompanhando o canal, tá? Deixa o seu like Se inscreve Se tiver alguma dúvida da Fazenda Deixa aqui Que eu vou responder pra vocês, tá bom? Eu espero de próximo vídeo Todas polêmicas Toma ali Hum... Vai dar ruim, hein? Tchau 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 Tchau